Ilumina-me, Senhor Por quem sonho e que sofro Ilumina-me, Senhor Que minha alma está confusa E se não encontro esse amor Estou enterrado em vida Se soubesses da agonia Que sinto o vento passar e passar Noites inteiras e dias Sem eu ter a quem beijar É por isso que vos peço, Senhor do céu e do mar Que ilumines meu destino e me ensines o caminho Onde esse amor encontrará Que minha alma está perdida Estou enterrado em vida Sem eu ter a quem amar Se soubesses da agonia Que sinto o vento passar e passar Noites inteiras e dias Sem eu ter a quem beijar É por isso que vos peço, Senhor do céu e do mar Que ilumines meu destino e me ensines o caminho Onde esse amor encontrará Que minha alma está perdida Estou enterrado em vida Sem eu ter a quem amar Ilumina-me, Senhor Ilumina-me, Senhor Ilumina-me, Senhor Ilumina-me, Senhor Ilumina-me, Senhor